e aí galerinha do youtube tudo bem com vocês espero que sim é galerinha vou trazer uma atualização aqui do riff né do 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 mudário né e a gente fez mandou fazer a a o suporte para ele né fizemos o suporte para ele é bem padrãozinho com outro aqui do do riff mesmo né e do big então o mudário agora vai vai sair do papel né tá aqui já tô preparando tudinho né e fiz uma uma água nova tô usando o sal da veromar agora né vamos fazer os testes todos aí né é um sal nacional aí que sai mais em conta para gente né porque do jeito que tá 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 complicado gente tá para todo lado tá não adianta a gente falar que não tá que tá entendeu e tá aqui galera ó os coraizinho já que eu vou por aqui né as mudinhas tem algumas mudinhas também vindo do pessoal da tem até a marca aqui ó e do pessoal da riff life eu coloquei a etiqueta deles aqui em cima do meu skimmer né tá tá ali o skimmer trabalhando e fazendo muito espuma muita bolha o riff tá aqui né e tem que fazer uma raspagem aqui com com a lâmina do estilete né bom então eu vou tá trazendo também um vídeo fazendo todo esse processo fazendo essa raspagem desse lodo que daqui frontal e lateral essa outra lateral aqui eu não vou tirar essa lateral aqui eu não vou tirar isso aqui vai ficar assim do jeito que tá agora ali eu vou retirar né e aqui porque é um pouco da iluminação ela vem para cá é que o o a luminária que eu vou terminar de montar ela tá aqui né tá tão fazendo sombra mas daqui a pouco eu vou trazer um vídeo já com ele montado e montado né vídeo não vou trazer nesse mesmo vídeo é ele já montado entendeu para mostrar para vocês aí belezinha e aguardem e aí galerinha tp a pronta eu retirei a água que tinha né coloquei aqui novamente a água do santo desse desse rife né depois aqui e água água nova repôs no rife né minha intenção era ligar esse aquáriozinho a esse né mas o projeto não deu certo mas graças a Deus tá tocando fazendo assim e vamos ver o que vai dar né mas para frente eu vou estar trazendo mais vídeo para vocês aí é que esse aquáriozinho aqui ele foi mais montado mesmo para fazer o mudáriozinho e tá mexendo nele né não metendo a mão aqui que nós aquaristas é é do hobby né é do hobby não tem jeito a gente mexe mesmo e aí eu montei esse outro aqui e vamos ver aí eu vou estar trazendo mais vídeos aí é atualizando sempre aqui no canal né e se Deus quiser vai dar tudo certo tá fiquem com Deus um forte abraço é fico muito feliz aí por por todos tá visualizando vídeo tá vendo né é meu dia a dia aqui né meu dia a dia dia aqui eu eu ainda não me recuperei da da minha elite né mas logo logo também é por conta desse esse espaço que eu tô tendo né de e de atestado médico né que eu tô conseguindo mexer aos pouquinhos aqui tô tendo um pouquinho mais de tempo né é uma coisa que ocupa bem minha cabeça é minha enterte muito né porque se não fosse isso aqui era perigoso perigoso até a gente ficar doido da cabeça louco né mas graças a Deus aqui vem tem me ajudado bastante tanto o aquarismo quanto os os passarinhos né e tá aí galerinha aqui o rifezinho né tá chegando mais coisa tá meio embaçado que tá com um pouco de lodo tá chegando mais coisas aí vou tá contando as novidades para vocês beleza fiquem com Deus um forte abraço novamente e até um próximo vídeo tá